Suquibar! Vamos falar de suquibar, gente! Meu Deus! Chique, chique, que não aguento mais! Gente, quando a Tatá me ligou, é aquela, é assim, não sei... Pra quem não conhece, ela é assim, ó... Oi, Leia, tudo bem? Eu tô pensando... Claro! Pra quando? Depois da manhã! Eu tava lá em Santa Catarina, eu disse, Tatá, um quadro assim, tipo... Sim, sim! E eu falei, como vai ser lá? Ah, daí a gente vai vendo! A gente faz e a gente vê! Né? É assim! Mulher faz as coisas acontecerem! Meu Deus, eu levei um susto aquele dia! E foi a minha oportunidade, assim, de todas! Desde o dia que eu pisei aqui, eu falei, quando eu vim a primeira vez aqui, a minha vida deu um... Eu faço parte da agência da Tatá também! Eu, mãe! Daqui a pouco ela vai vir morar com a Tatá! Se quiser, tem um quarto lá em casa! Eu falei que o choteiro será filha da Tatá! É mesmo! O Caio e eu! Ah, mas é assim, é muito especial ter vocês com a gente na Família do Pod, na Easy, em todos os lugares, porque só de acompanhar... Quem acompanha a família inteira, gente, dá pra ver a humildade, a simplicidade, o brilho que vocês têm, assim, que transcende! Não precisa nem falar, porque vocês têm tudo isso! E é de vocês! Não é forçado! Não é alguma coisa que, ah, eu vou planejar isso pra acontecer! É tudo natural! Eu sempre falo pra ler, a gente não consegue nem ser diferente! Nem que eu quisesse! E que bom, né? É, o nosso jeito é assim, não consigo... Acho lindo quem é! Mas eu não sou! Não, mas eu sou assim! Ela tava agora falando da mãe da Tatá! Nossa, quem não conhece a mãe da Tatá? Ela é minha amiga, tá? A Ivone é maravilhosa! Ela é fina de natureza! Ela é vindo, chique, e eu do lado dela aqui, ó! Falando cada nome, cada coisa! Às vezes eu olho e digo... Ai, amiga! Desculpa! Desculpa, amiga! Mas é bom ter um equilíbrio! Não há equilíbrio! Elas ficam aqui, ó! Não há equilíbrio! Nós vamos viajar juntas! Tô sabendo! Diz que vai até emprestar o apartamento! O Neizinho e o Neizinho! Meu Deus do céu! Oi, gente! Mas vocês sabem que quando... Bom, agora falando do POD, quando a Leti veio aqui, quando você também veio acompanhar, né? Sim, eu tava sentadinha ali, ó! Pra gente também foi um marco, porque eu fico muito feliz, sendo do Sul, eu fico muito feliz quando a gente tem grandes nomes saindo de lá e que a gente fure essa bolha, porque a gente sabe o quanto é difícil, né, que isso atinja novos públicos, porque a gente tem o nosso sotaque, as nossas palavras, que só a gente entende lá o vocabulário. Gente diferente! E aí, quando eu vejo pessoas como vocês, assim, vindo de lá e carregando o nome do Sul pra onde quer que seja, é um orgulho. E fazer parte disso, poder contribuir, é mais ainda, assim, é deitar a cabeça no travesseiro e falar, meu Deus, tô fazendo o que tá, o que eu me alcanço. E sabe que aquele dia que tu me chamou pro POD, foi a mãe e começou. Eu falei, ó, foi tudo, é muito legal agora estar com a mãe aqui. Foi! Ela começou um mutirão! Eu fiz um mutirão com os seguidores da Lê, que são maravilhosos, engajados... Ela sabia que era meu sonho vir aqui, né? Gente, gente, vamos lá e vamos mandar assim, ó... Tatá, chama Lê! Não, e eu ainda falei, como assim? Chama quem, gente? Vamos ver quem quer, tô recebendo muita mensagem! Aí eu falei, vamos chamar a Letícia! Não, foi um... Viu como funcionou? E aí, eu tava no Uber, quando eu vim pra cá, a primeira vez a trabalho em São Paulo, já tava pra mim sendo assim, a realização, né? Aí eu tava no Uber, assim, a Tatá respondeu, vem pra cá e tal! Normal! Me deu um desespero, eu fui naquele Uber, assim, eu quase... E aí, ontem, quando a Pam me mandou mensagem, né, da produção, Letícia, vem gravar com a tua mãe ou pode? Eu tava no Uber e eu disse, mãe, olha, na mesa me deu a mesma sensação! Mesma sensação, sabe? Mesma sensação, sabe? Não, daí eu fui convidada, tá? Eu falei, vamos trazer a... Não, e aí você tava lá em casa e falou assim, ai, segunda-feira eu vou ficar à toa! Eu falei, acho que não vai mesmo ficar à toa! Sofá aqui, aí hoje a Márcia... Sabe a Márcia? Sabe a Márcia? Sabe a Márcia que ela... É ela! É ela! Tá, tia! Vai! Aí eu desço, é vocês duas, por vocês duas, eu não ia tá, né? Eu ia tá lá, lá, lavando roupa! Diz, mãe, segunda é meu dia de lavar roupa no tanque! Ai, hoje eu ia tá lá! Ai, não, não, limpando o cocô dos casinhos, com torrinha, lavando roupa, eu não quero mais essa vida! Tá que nem a Tatá lá com a linguiça! Não, é a linguiça! É a linguiça! Toda hora errando, gente, toda hora no tapete! É, aquela noite ela fez duas vezes! É, toda hora fica emocionada, é xixi pra toda hora! Mas tudo bem, é filhote, né? Aí a gente entende, tem que educar! Mas olha aqui, vamos falar do Stuck Bar? Vamos! Como tá sendo pra vocês a experiência? Meu Deus! Surreal, gente! A gente tá respirando Stuck Bar! Aham! Não, é porque assim, tem tudo a ver, né? Nós amamos conversar, como vocês podem perceber, não para um minuto, mas é muito legal também ouvir as histórias, e o que é diferente de um podcast, né? A gente vai entrevistar a pessoa, lá a pessoa vai pra contar uma história, uma coisa engraçada que marcou a vida dela, e aí já com o drink, e aí é muito legal o clima, assim, e eu falei pra mãe, eu disse, o que eu fico mais feliz, além de conhecer pessoas incríveis que vão lá, é o feedback de quem vai lá. Quando termina a gravação, assim, todo mundo fala... Verdade! Meu Deus! A gente fica amigo de todos que foram até hoje. Todos! É muito legal! Eu vou ficar amigo de vocês também! Não, é muito, muito legal! Mas é muito sério! É muito legal ouvir, assim, nossa, eu fiquei muito à vontade, eu gostei, me diverti, que legal de gravar esse programa! A gente não sai daqui, a gente sai de lá, e aí vai pra lá do que pra lá! Parcero! Por isso que dá certo! É muito legal! Mas teve alguma... Qual a história, assim, que vocês julgam que foi a mais engraçada, que vocês mais gostaram? Quem que tu acha mais marcante? Mais marcante, assim? De todos eles até hoje? É! Pra mim, foi a da Coelha, né? Que eu fui lá de convidada! Ah, é! A Tatá foi aqui hoje! Aquele dia foi muito legal, né? Aquele dia foi com o Ju Lisboa, que também é muito engraçado! O Ju também é maravilhoso! O Ju é maravilhoso! Ele veio aqui, né? O Ju é maravilhoso! O mais engraçado vai, mãe, pensa aí! Da Coelha, será? Não! Ou... Alguma história marcante, assim, chocante! Bom, chocante vai ser esse último episódio! Que a gente gravou agora! É! Que a gente gravou com o MC Quequel, com o Ju Canalha e com o Rico! Vai! 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 Eu tava no bar, eu e a Thiago... É pra já! É mais forte, quer um tombão, quer um tombinho... Pera aí! Bora! Foi muito! É, e é legal também que cada um leva uma história, às vezes, de nichos bem diferentes e a gente consegue conectar... A gente faz história! Nós precisamos do patrocinador pra bebida, tá? É! Tá muito caro! Eu tô usando muita bebida! Ultimamente lá no... lá no Stuck Bar! Gente, ó... Vamos arrumar umas marcas aí Aparece, gente Essa última vez ele me pediu uísque Eu disse, cara, Gabi, dá pra dar uísque? Tem cada um aqui, tem um de 100 anos aqui Eu dei Eu sabia Depois vai tudo pra conta da Tata Ai meu Deus, me ajuda aí, gente Olha só, mas E essa segunda temporada, estamos com Um cenário novo Ficou muito legal, isso aí Conta a diferença das duas O que vocês estão achando? A primeira, eu acho, e também foi uma experiência A primeira vez, nós, a gente não sabia Meu Deus, gente, a gente não sabia nada Simplesmente eu tava assim Num nervosismo E aí a gente quis deixar mais essa pegada bar Então agora mudou o ambiente, assim Ficou as mesinhas bem de bar, sabe? O pessoal tá mais próximo também Eles falaram assim, o feedback Que ficava um pouco afastado Então agora ficou tudo bem juntinho na mesa Joguinhos também temos E foi mudando, cada episódio a gente foi Trazendo um joguinho Aí eu sei que cada vez que chega Aquela gente pra participar Eu penso Quando que eu ia conhecer? O rico chegou lá Eu digo, meu Deus Adoro, adoro Daqui a pouco foi Marcela A Marcela levou A Marcela levou a linha dela De Vibrador Esse episódio também Foi bem legal Foi engraçado A Tiago queria tudo pra ele Foi bem legal A Tiago continua na segunda temporada também Sempre Sempre Tá na segunda temporada O Fábio, eu, a mãe e a Tiago Essa vez faltou só o pai e o amor É, a gente vai me rezar Vai me rezar Pra dar o suporte lá também, né? Isso Ficou muito lindo ali o bar Ficou lindo Ah, é muito maravilhoso Eu gostei Vocês gostam mais dessa, então? Sim É que eu acho que nessa também Nós já estamos mais na vibe bar Mas a gente já entendeu Você sabe que tinha uma barman lá nos ajudando? Tô achando muito chique, né? É, porque na primeira os convidados Tavam reclamando que os drinks estavam ruins Rapaz Letícia Credo, eu me esforcei tanto É que eu pensei que eu botava o que Pelo amor de Deus Aí essa vez chegou lá um drink Com um garfinho e uma pera Ela não foi tu, mãe Eu olhei e disse o que? Quem fez isso? As frutas todas milimetricamente cortadinhas Eu misturo no mesmo copo O que importa é descer, né, Márcia? Mas o mais legal Que eu acho que Até fica de inspiração pra galera mesmo Porque às vezes a gente fica Tão, assim, querendo Ter um projeto perfeito Ajustar as coisas Ah, isso, aquilo A gente nunca vai ter Se a gente não começar, né? Exatamente E aí vai aprendendo na prática Sim Vai errando Vai acertando Vai ajustando No caminho, no processo Exatamente Não simplesmente Esperando estar 100% Senão a gente não teria começado A Gabi sempre a gente falou Desde o primeiro Gente, é novidade Gente, vocês entendem Que vocês é tudo novo Vamos ajustando Vamos vendo como fica melhor A primeira vez que eu vim aqui no pod Que colocava, né, o fone Já foi minha primeira experiência Aí depois Todas aquelas câmeras Microfonar Microfonar Primeira vez que a gente microfonou Posso te microfonar a você? Digo, hum, o que é isso? Pode Não sei o que é, mas pode Mas pode, moço Fica à vontade Fica à vontade A gente cortava muito um outro e tal E aí Porque é a vida real, né, gente? É, só que Que nem eu falei assim É pra ser um bar Não é pra ser uma entrevista É pra ser um bar Então é pra ser mais descontraído Mas eu entendo que fica ruim de ouvir Aí eu sou muito crítica Quando eu assisti o episódio em casa Eu pensava Não, aqui a gente interrompeu Aqui a gente tá falando em cima do outro Isso dá pra mudar Aí na segunda A gente já deu uma policiada Em alguns episódios E teve outros que não teve como Não tem como segurar, né? Não Aí a gente junta toda a mesma vibe E quem é o convidado dos sonhos? Quem vocês ainda querem receber lá no Stuck? Ah, eu quero que vá O Júlio já falou que vai O Júlio vai O Júlio vai O Júlio vai A época do Júlio Eu não sou nada Aham A gente tem casa Sim, o Fábio e o Júlio O Júlio, ele falou Eu quero que o Sarro vá também O Brino, a gente comentou dele O Láctea O Álvaro, o Rafa Lucas Guedes Quem mais a gente falou? Ai, o Lucas Guedes É, quem mais a gente falou? Todos que a gente falou Eu amo De paixão Porque eu acho que a cara Ainda faltou bom É, tem vários na lista E eu que eu tô lembrando É, porque só foram os oito A gente gravou É que teve agora Um dos episódios que foram com dois Ao invés de três E alguns com três Sim É Mas tem oito Já foi ao ar oito Nove episódios, é isso? Isso, isso Então falta muita gente Tá no começo Teve um que foi só da família É Ô gente, mas já vai lá Mandar pra essa galera Que eles falaram aqui Vai lá nos comentários Vai no Stuck Bar Vai no Stuck Bar Que daí a gente fala Ah, a galera tá pedindo aqui Vocês vão ter que ir Só vão ter que ir Vocês tão pedindo muito Isso, é Eu participo Ela vai lá Quem que vocês querem Que sentem com nós Lá tomar uma e conversar Mas sabe que todo mundo Que foi lá tem a mesma vibe Assim, então foi bem tranquilo Ai, é muito legal Ai, quando a Fran Eu que foi Eu tava muito nervosa Porque eu falei Eu olhava a Fran Ela toda pleníssima E foi um dos primeiros episódios E ela derrando Pé da menina Não, e eu Quando eu entrei Eu falei Meu Deus Hoje vai ter a Francine Mãe do céu Que desespero Mãe, calma Não fala muita bobagem Mãe, pelo amor Eu sou maravilhosa Mas uma gay Menina linda Que tu é Eu mãe Eu não sei como Porque realmente Eu não sei Quando Eu não conheço Não sei se eles sabem Que nós somos tão É, acho que eles Estão extrovertidos demais Os abraços Foram, agarram as pessoas E a Fran Eu pensei nela Mas ela foi nossa Super querida A gente ficou amiga Assim, nossa Ela me mandou Pra esse kit dela É uma fofa Ai, que legal Eu disse que a gente Fica amiga de todos Eu falo com todos Eu falo com todos É uma super oportunidade De conhecer as pessoas Também Por trás das câmeras O marido da Flávia Esteve agora Nossa, o Marcelo E o Mila Cara, o Mila Eles também foram muito Foi uma vibe Eu e o Mila E a gente fez um jogo Bateu, Marce Nossa, nós ficamos Bem loucos os dois lá Ó, a gente tem um quadro Aqui Que é Confessionário Do Pod delas Adoro Tá? Adoro Pensa então Tem alguma história Que vocês não contaram Que a internet não sabe Sempre tem, né? Sempre que vai ter Eu tenho Mas não vou falar nome Tá Senão eu Senão eu vou ser o quê? Eu sou bloqueada Por uma blogueira Que tu conheces Quê? Que eu conheço, Letícia Mas olha Em minha defesa Faz muitos anos Eu nem sonhava Trabalhar com a internet Óbvio Como é que é a vida? Tu nem sonha Que um dia Tu pode sentar Do lado da pessoa Não que eu sentei, tá? Você já encontrou ela pessoalmente? Acho que não Acho que não Não, não Tinha chances Mas não Eu conheço tipo muito Muito Muito, muito, muito Letícia Não, mas Não vai falar agora Mas amor Assim que acabar Essa conversa Você vai falar Tá, deixa eu explicar Como que aconteceu Tá Isso foi o que a gente Faz muitos anos 2017, sei lá Faz muitos anos 2013 Um ano antes De eu começar a trabalhar Com a internet Não Não É que assim Agora eu entendo ela Mas antes não Aconteceu o seguinte Ela apareceu Com um machucado Com um machucado não Sabe quando tu faz harmonização E a boca fica estranha? Eu não falei da aparência, tá? Eu não sou esse tipo de pessoa Mas ela tava com isso na boca sim E aí Uma seguidora dela mandou Falando assim Meu Deus O que aconteceu com a tua boca? Que tá assim Que tá meio torta e tal E aí ela foi lá Esculachou Tipo Nossa, sempre tem uma passiva agressiva Que vem com uma preocupação Mas na verdade Tipo é um hate e tal E postou isso Só que eu acho que ela postou isso Porque ela já devia ter recebido Um monte de mensagens de pessoas Falando da boca dela, né? E aí eu fui lá Não, eu não mando nada Aí eu fui lá E comentei assim Nossa, eu nem achei Que ela foi Que a seguidora foi grossa Eu achei que ela realmente Tava preocupada E ela falou Grossa foi você Tu não disse pra ela É, eu achei que você foi grossa E ela falou Tu não tem que achar nada Não sei o que Ah, ela te respondeu Nunca tinham me respondido Nenhum famoso na vida O que que ela falou? E eu nunca Juro por tudo que é mais sagrado Meu filho Que eu nunca mandei um direct Falando de alguém Ou pra própria pessoa, né? Pra sua amiga assim Você já mandou Não Volta aqui pra mim câmera E aí E ela me respondeu Na hora que eu mandei Ela me respondeu assim Você não tem que achar nada também E bloque E me bloqueou Aí não deu tempo de eu falar Não, eu não tô Eu só achei que tu foi grossa Conseguidor Mas agora eu entendo Porque eu acho que o que aconteceu Ela deve ter recebido Tanta mensagem de gente Falando na boca dela Que ela tava emputecida com isso E daí Ela respondeu a seguidora assim Tipo E eu fui lá Ainda defender a seguidora E ela falou E tu nem me Ai, bloqueou e tal Aí eu sou bloqueada E tu conhece Até hoje Até hoje Até hoje Ela não me Fala Ela tchau É que também O que que eu fui falar, né? É, bocura É, bocura Perdi a oportunidade De ficar quieta Mas eu não xinguei, né? Eu só falei que eu achava ela Mal educada E que sabe o que? Quando eu recebo muita mensagem De gente assim Eu não costumo responder Sendo uns até sim Mas no off Só que ela postou nela respondendo Entendeu? E o teu nome? Não, não A seguidora mandou pra ela Entendeu? Ah, tá E eu respondi E eu respondi E eu respondi É, eu falei Eu nem achei que ela foi grossa Achei que você foi mal educada Ela falou Tu não tem que achar nada E me bloqueou Papagaio Mas faz muito tempo Faz muito tempo isso E não te desbloqueou até hoje E agora Acho que ela já deve saber Quem eu sou Porque Porque ela é próxima Ela deve continuar Ela é minha amiga Eu não sei mais nada Não vou falar mais nada Não vou falar Depois Depois Desbloquei a ela Ela foi sem querer Meu Deus, gente Eu tô muito ansiosa Pra saber quem é Eu vou descobrir já já E tu, Márcia? Ai, eu? Meu Deus Meu Deus, gente Eu tô muito chocada Com essa história, tá? Ou seja, gente Fica a dica Nunca mande mensagem Não, deixa eu contar Que agora Quando vai chegar O pessoal lá no Stuck Bar Os famosos pra gravar O Matheus, a Tiaga Corre olhar o direct Pra ver O que que ele manda Porque ele manda A Marcela do Big Brother Ele mandou lá Mostrou pra ela Meu, maravilhosa Diva Não dê bola Para o que estão falando Pro Marcelo Ele mostrou direct Com a Flavinha Dizendo Fiz 200 votos hoje Mas eu Quando a Tatá Me respondeu também Eu disse Meu Deus O que que eu mando? Porque eu não tenho Muito costume De mandar mensagem Assim Só que vai saber É Às vezes a vida Dá umas voltas A gente nem sabe, né? É Ele falou Não, não imagino Nem E tu, Marcia Conta Eu, uma coisa que nunca contei Fora da coelha Eu te contei já mil vezes Então eu vou contar Uma que eu nunca contei Lá onde nós morávamos Eu era moça Antes de namorar o Ney Tá, gente? Nossa, então quantos anos Isso, Jesus? Eu tinha 16 Aí eu namorei Um seminarista Calma Você começou a Você conheceu o Ney Com quantos anos? Fazendo 16 pra 17 Antes dele Teve um padre Era, então Ele ia ser padre Quanto anos o cara Tinha Jesus? Uns 19, 20 anos Calma Desviou o caminho do homem Que hoje ia ser padre Quase Quase Pera, pera Mas quando tá Eu não entendo Quando tá fazendo É pra ser padre Sim Nós morávamos bem pertinho Do seminário Tá E lá Tinha assim Uma padraiada linda Aquele seminarista Ah, avó achando Que ela vivia na igreja Pra rezar Gente, eu fiz Pré-crisma Pré-ucaristia Ela era catequista Ela já era até catequista De tanto que ela vivia Na igreja Nossa Era nós Jogar vôlei Detalhe lá Só pra olhar pra eles Ah Só porque era proibido, né? Era proibido, né? E eles estudando Ah, mas não teve jeito Na missa Comecei, ó E ele me olhava também Na missa Não podia, mas, né? Aí eu pegava o ônibus Ele também Daí um belo dia Se encontramos E marcamos o centro No centro Na cidade No centro da igreja Eu ia falar, pelo amor Não, no centro da cidade Ah, e aí? Daí Beijinhos e beijinhos Vários dias Um padre sonhar Mas daí depois Mulher Como tu é baixa Tinha um monte de homem Foi pegar os padres Vocês disseram Os seminaristas que tinham lá Vocês viram me dar razão Peraí, peraí Mas quando tá fazendo Quando é seminarista Já não pode, né? Não, né? Ai, meu Deus É um pecado Ele deve ter que Confessou? Tu confessou, Marcia? Hoje em dia os padres Casam em tudo, gente Por favor Era só Padre, pode casar Não pode casar, não Acho que só passou Mas eles eram lindos Estudiosos E fazia muito exercício físico Era um gato Era um padre Ai, mas Tu foi confessar depois, Marcia? Toda hora ela ia se confessar Na igreja, né? Eu ia lá Nossa, eu jogava Eu ia jogar basquete Eu ia teatro Fazia tudo que tinha O padre não pode casar O padre não pode casar? Mas ele não casou Gente, ele só beijou Tá tentando diminuir o erro Ai, eu lembro do nome dele Até hoje E aí, logo em seguida Você conheceu o Ney? Sim Daí a pouco Deu um tempinho já Você conheceu onde o Ney? O Ney foi no clube lá No clube da cidade Na piscina Desfilando pra ele Saia bastante, né, Marcia? Com o pai Na piscina Deixaram com a minha irmã E com o meu pai A qualquer hora Era a hora, né? Deu um tempinho Pem Ah, mas quando eu olhava Tava rezando, Pem Tava sozinha Hummm Foi assim mesmo E nunca mais se largamos Desde aquela pardo Que se vimos lá Pronto, acabou Ah, ele gostou, né, gente? Ficou apaixonado Quantos anos de casada? Eu também Fizemos 31 agora em outubro Hummm Que demais Eu vou fazer 30 E 33 que tamo junto, né? Namoro e noivado Uma vida junto E aí, você engravidou da Leti? Quando? Sim, 22 20? Me ganhou com 21 É? Ah, porque eu vou fazer 30 E tu vai fazer 30 Vocês já estavam há uns O que? Uns 2 anos? 2 anos Foi bem Ai, aquela coisa Que eu recente Não sei o que vai ver gêmeos Não sei como, gente A Leti não gosta dessas histórias Nem da de coelha Ela não gosta Não, tu sabe que tem uma história Eu vou contar Tu não dá detalhes Só eu vou contar Que uma vez Eu era pequena Tipo, eu devia ter uns 6 5, 6 anos E de madrugada Eu entrei no quarto Cuida, Tatá Porque a gente Não, eu tinha menos Um pouco menos Porque eu entrei no quarto E agora, não lembro Graças a Deus Não me traumatizou A ponto de eu lembrar, né? Mas eles sempre contavam isso Que eu entrei e falei Pai, mãe Vocês estão brincando De montanha russa? Não era nem russa Porque era montanha russa? Porque a montanha russa Faz alguns movimentos E o lençol, né? Aquele lençol Era uma cura Era aquela da Disney Era a do Hulk Era a montanha russa Qual é a que é a mais A gente vai ter lá Vem tensa Velocicou E você entrou Da Universal Era aquela Você entrou Porque você acordou de madrugada Mas quebrou a montanha russa Do momento que tu pisou no quarto E aí eu falava errado Porque era pequenininha Eu falei Vocês estão brincando De montanha carruça Ela nem dizia russa Ainda era tão pequenininha Brincando de montanha carruça E nós Eu fui uma criança Bem traumatizada, né? A história do poeira A história da montanha carruça Mas calma Ai, pobre espai, né? Não tem um minuto de paz, né, Marta? Também podia dormir, né, criatura? Bem nas noites Montanha carruça Ou seja Tranquem a porta do quarto É É que eu devia ser bem pequena, né? Metida que vinha no quarto Sem bater Depois daquele dia também Meu Deus do céu Agora eu tava lá do outro lado Eu já tô chegando Mas calma Você tem alguma lembrança Desse dia? Ou só de contarem? Só tem a do aquelhinho mesmo Ainda que ali eu parei De acreditar em Páscoa E tudo mais E aí como é que vocês fazem Com o Fredinho? Vocês têm esse cuidado De trancar a porta? Porque ele dorme com vocês Sim Ele vai ter montanha carruça Logo, logo, gente Não, com o Fredinho Quando vai acontecer Ele não está no quarto Mas é que ele ainda não tem isso De acordar e vir sozinho, né? Ele acorda e chama Ele chora muito e tudo mais Mas ele dorme no quartinho Ou com vocês? Olha Estamos numa luta Numa luta Que assim Um lá Dois aqui Três Ai, ele tá Ah, então eu estou atrasando um pouco Na verdade Normal E assim Como família Vocês acham que vocês já conquistaram tudo Que vocês almejavam Ou falta alguma coisa? Tu fala a parte sentimental Parte... De tudo Até financeira Material Financeira Financeira eu tô cheia de conta O crediário na Renner Tá ali, ó Você está a Renner? O Renner patrocina Se mudamos nem pagamos nosso apartamento E não faltam duas Não Financeiro, não De família Eu pretendo ter mais um filho É Então Mas não por agora Primeiro eu vou Outro termo psicológico aí Mas De dinheiro Eu gosto também, né? Tem o Fábio Eu gosto muito Eu gosto muito de viajar Eu gosto muito Então eu acho que Tem bastante coisa ainda pela frente É Ainda é só o começo, né? Só o começo, é Eu Eu Admiro muito Assim Essa alegria Que vocês vivem a vida Esse jeito de encarar Todas as Fases Inclusive Eu A gente conversou muito Até na época das enchentes, né? Que foi Triste demais Nossa senhora E aí você falava Gente, eu não consigo Como é que eu vou chegar aqui E fazer uma Uma publicidade Porque a Easy Cuida dessa parte comercial Da Leti E a gente teve muito uma troca As marcas super entenderam, né? De não, vamos esperar Porque Vocês são tão intensos Que você Parou 100% A vida Sim Eu não consigo É bem isso É espontaneidade, eu acho Eu não consigo Até quando eu não tô legal Essa época aí que aconteceu Do aborto espontâneo Eu sumi Eu fiquei Sim, todo mundo ficou sem entender É, eu fiquei naquela assim Até eu estar bem Não que a gente tenha que esconder O que tá passando Mas eu acho que Já tá tão pesado tudo E tu vinha ali com uma Não é o seu propósito É, que nem eu falei Eu não consigo prosperar a tristeza Assim, nós somos muito Eu falei Graças a Deus Eu tenho um problema Na hora eu fico bem triste Depois, ah, chega Ainda bem, né? Chega Não vamos mais pensar nisso E Tata, falando das enchentes Lá do Rio Grande do Sul Que foi terrível Para nós Horrível Meu povo lá, coitado Ó, a gente não merecia Mas Deus sabe o que faz Agora estamos fortes pelo louco Estão tudo reconstruindo Foi uma beleza Foi um ensinamento, né? Para todo mundo Mas tipo a lei A lei tem coisa que a gente não mostra Quando tu diz Tu mostra tudo Tudo não Porque ela chegava de noite em casa E chorava Claro Aguentar a barra lá A pessoa pediu socorro Lá em Porto Alegre Lá em onde foi E ela não estava conseguindo ajudar E ele ia morrer Precisava do medicamento, não era? Foi muito, muito triste Sabe? Muito As pessoas não tem noção Ontem no Uber aqui em São Paulo Eles falam Que a gente fala Que tu é do Rio Grande do Sul Então eles já falam Lenxem Vocês pegarem lá Como é que está? Eu disse Não Nossa cidade Não, graças a Deus Mas ali 200 quilômetros para frente Ali já arrasou Onde o rio passou e tal E daí eu contei Foi triste demais Que as pessoas daqui Não tem noção Eu não tinha noção As coisas que ali Chegava de noite e contava Eu ficava assim estarecida Do que estava acontecendo lá Sabe? Nós temos uma amiga lá Que mora em Orlando E ela é gaúcha Ela é dali de Passo Fundo Daí ela dizia pra mim Guria, me conta Tô aqui Eu não tô apavorada Eu disse Nem queira saber Eu acho que só estando lá Pra saber Tu não tem noção O que é aqui O que destruiu O que aconteceu As pessoas perderam Sabe? Tudo Que nem a pessoa Tu não chegar Ela não tem mais tua casa Não tem mais tuas fotos Não tem mais teus documentos Tu não tem Tu não Então tem as pessoas Entendeu? O deito olha pro lado Vou aonde Vou ter que Eu Pessoas lá todas Que se acham Tem que ficar no mesmo pavilhão Com qualquer outra Tudo junto E se virar ali Comer ali É aquilo ali E qual foi o maior ensinamento Dessa fase Pra vocês? O que vocês aprenderam? Eu acho que solidariedade Eu vi o povo muito Tentando ajudar Nossa Foi uma comoção muito grande E eu também entendi O poder que a gente tem Da nossa influência O quanto Por isso que a gente tem que cuidar Tudo que a gente posta O que a gente fala O quanto a gente influencia Porque A gente atinge públicos Que a gente nem imagina E as redes sociais Elas foram Nossa Pra ajuda A mãe citou ali Que estão se reconstruindo Claro Tá reconstruindo Mas ainda tem Meu Deus Muita coisa Foi muito grave O aeroporto voltou a funcionar agora Agora E internacional ainda não Internacional só em dezembro Imagina tu olhar Aquele aeroporto maravilhoso Lá que sai Não sei quantos voos Pro dia fechado E isso foi atingindo Todos Falando de um negócio Que tem muito dinheiro Que eles Tem a coisa Pra reconstruir E quem não tem Agora imagina as pessoas Que já não tinham Uma condição Meu Deus É Muito triste Foi uma Triste assim Demais Mas é bem isso Você tá ajudando O que tá passando É E o quanto a gente Pode ajudar Nossa Estão reconstruindo Vou melhorar E vai passar Vai ficar Só na história Numa lembrança Bem lá longe Sim Os nossos filhos vão estudar isso Vão estudar isso E que nunca mais aconteça Pelo amor de Deus Aqueles negócios lá Que eles acham Eu só tive mais orgulho Da Letícia Sabe Eu e o Ney Tenho certeza Como pais A gente falava de noite Assim em casa Cara Ela chegava de noite No outro dia Ela largou tudo Ela já tava lá no aeroporto Dia todo Ela começou a trabalhar No aeroporto Ela não almoçava Ela não Aquele telefone E daí eu neio Não, ela resolvia tudo Eu não imaginei É que a gente vê Que tu podia ajudar Eu falei Tu tá nas tuas mãos Tu consegue Foi maravilhoso Fez muita diferença Porque lá Passo Fundo Foi o centro de distribuição É, porque foi um lugar Que não Que tinha aeroporto Que não foi atingido Então de lá conseguia Todo mundo mandava tudo Pra Letícia E aí de lá A Letícia fazia toda a logística Foi muito importante A Letícia chorava Gasolina de avião Por favor Aham E aqui me ajudou E você né A Tatar Conseguiu fazer daqui Uma movimentação Mas não é nada perto Do que estar lá E fazer esse trabalho braçal Mas eu tenho certeza Que se você estivesse lá Você faria também Ah com certeza faria Mas é uma coisa Que eu falei O que a gente Nossa O Whindersson Ajudou muito A Virginia Nossa Muita gente Ajudaram muito Importante Nessas horas Que a gente vê mesmo Sim porque tipo Lá no Ingran Sul É E é mais difícil né Vim pra mídia assim Que tu falou Nós mesmos Nós mesmo que fomos lá É difícil aparecer Então a gente precisava Mas gente Foi o povo pelo povo Vamos falar né Porque se não fosse o povo Foi o povo pelo povo E ainda bem que deu Isso aí Que deu tudo certo Tá dando tudo certo Graças a Deus Graças a Deus E ainda bem que deu E ainda bem que deu E ainda bem que deu